Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai tá iniciando a carreira do Luva de Pedeiro Vamos iniciar a carreira dele, vamos começar a administrar a carreira dele no futebol Consequentemente vamos tá iniciando uma série de vídeos aqui de FIFA 22 E desde já eu peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pra dar aquela força pra mim Vamos criar o Luva de Pedeiro dentro do FIFA e vamos decidir qual vai ser o time que ele vai dar início a carreira dele como jogador de futebol Então desde já a gente vai iniciar aqui carreira jogador, vamos criar o nosso Luvinha de Pedeiro, criar seu craque Então a gente tem aqui o nome Luva D e o sobrenome Pedreiro porque não dá pra botar uma parte no outro E o nome do jogo vai ser Luva porque não dá pra colocar Luva de Pedeiro tudo junto Então o nome dele todo mundo sabe que é Irã, mas o mais próximo que tem é Irfan O nome do uniforme vai ser Pedreiro Vai ficar ali bonitinha, Pedreiro Calaí E aí, número 10, padrão Pô, o cara é o craque, o melhor jogador do mundo Aí não sei quando que ele faz aniversário Mas aí a gente vai criar o físico dele A gente sabe que ele é meio alto Então é isso, criado o nosso maestro Luva de Pedeiro Tem que ter comemoração padrão Se receba E aí, claro que não tem como a gente fazer o cara perfeito Porque o FIFA não dá muitas opções pra gente Mas tem que ter o Moicano ali padrão Tá faltando aquele não disfarça aqui dele Aquele buraco que ele tem aqui Marcar o charme E aí o Pedreiro 10 Vamos salvar aqui Vamos seguir Tem que ter a Luva Esquece padrão E agora a gente vai decidir qual time que ele vai jogar Que aí eu não faço ideia Tinha que ter o Vasco, mas não tem o Vasco E tá decidido Luva de Pedeiro vai jogar no Juventude Porque, não sei É um time aleatório pra jogar na Liga do Brasil Contra a galera boa Mas é isso Não tem o Vasco Tinha que ter sido o Vasco pra jogar com o Luva Até porque ele é Vasco caindo, né Então Vamos selecionar o Juventude Como um time do Luva de Pedeiro Pra ele iniciar a carreira Vamos selecionar Vamos avançar Tudo pronto pra brilhar O homem vai chegar com a luvinha dele aqui Ajustar a luva Vai amassar E se ele não for artilheira nessa temporada aqui Eu sou maluco Então, criando o nosso Luvinha de Pedeiro Agora aqui a gente vai incluir as qualidades do nosso jogador Então Pra gente dizer O que que ele é bom O que que ele é ruim Desde já o cara Pra ser atacante E o cara ter aquele chute Habilidoso Aquele chute absurdo Ele tem que ter cobrança de falta ou finalização Não tem jeito Mas aí Vou colocar aqui A gente tem 7 pontos de habilidade Por enquanto Então eu vou dizer que ele tem 2 pontos de força de chute E aí Por enquanto Deixa isso Ele tem que ter Acho que ritmo é importante Pra correr bastante Vou dar um Não sei se eu dou um de pique ou de aceleração Mas vou dar de aceleração Porque tá bem baixo E vou dizer que O controle de bola dele Tem mais um Pelo menos Pra dar um up O físico dele Tem que ter aqui 2 de fôlego Vou botar mais alguma coisa aqui De finalização Pra dar um up Chute de longe Chute de longe É interessante E é isso Por enquanto Isso aqui É isso Vamos pra próxima etapa aqui Pra dizer as melhorias Que ele vai ter A gente tem aqui Defesa ligada Atualmente Sequência de assistência E marcação cerrada Nada tem a ver Com o nosso atacante Mas vou colocar aqui Assistência Só pra Preencher com alguma coisa E beleza E aí a gente já tem O nosso próximo duelo Que vai ser contra Internacional Nessa liga aqui Que é aquela liga De pré-temporada Que é a Copa Invitational Que aí a gente tem ali Nosso grupo Santos Internacional E o Ayacucho Que Não sei nem De onde é que time Que time é esse Então ali ó Contratação Juventude Aposta na sua nova estrela Vamos ver aqui A apresentação do Lu Coisa linda Vou passar aí Camisa 10 Do Juventude O Lu pode ser um jovem Vindo da base De 23 anos E um novato No time profissional Mas já é visto Como uma grande promessa Será que o jovem atacante Está a ponto para atuar No time principal Do Juventude Com certeza Receba Esqueça tudo Então Antes da gente iniciar Vamos dar uma treinada Pra dar uma aquecida No Luvinha Pra ele se tornar Um excelente jogador Vou colocar aqui Um treino de condução Colocar no pesado Vai ser tudo pesado Vou colocar também Um treino de passes E um treino de finalização Porque o nosso atacante Ele tem que ter ali Finalização absurda Que jogada hein Ah Me empolguei Nossa Nossa que chutaço Ah luva Não Aqui a gente tem que fazer B Mas tá bom Vamos ver resultados Beleza A, A e B Subimos de nível Temos ali mais 3 pontos Pra gente incluir Chute de longe Desbloqueado Então vamos avançar Vamos voltar pro desenvolvimento Até porque a gente tem aqui Mais 3 pontos Pra incluir na No Luvinha Vamos aumentar a qualidade dele O que que a gente pode mexer agora Vamos aumentar A condução Controle de bola Posição na ataque Ele já vai mexer em bastante coisa Então É isso que a gente vai mexer por hoje E aqui a gente tem melhorias também Que vão alterar a melhoria Aí alterou lá Beleza Isso aqui é de finalização Então a gente pode partir Primeira partida Partir pra primeira partida Ótimo Então vamos avançar E a gente tem aí agora O Internacional Com estreia do Luva de Pedreiro E ele não vai jogar Então É isso Primeira partida Já de fora O Luva de Pedreiro Treinador Não tá confiando na gente Então vamos ter que simular aqui Perdemos Bem feito Não quis botar o Luva É isso que dá Tudo bem que o técnico Não confia ainda Mas Ficou de fora O Luva da Estreia Vamos ver se agora Contra o Ayacucho Ele vai jogar Agora ele vai jogar Então A partida já tá em 1x0 Juventude Gol do Josué Da Feira E como Todo mundo sabe Isso aí é É só nomes fictícios E a gente vai entrar No lugar de quem fez o gol Tá em uns 62 minutos Vamos iniciar no meio da partida Já então O negócio já vai tá frenético Vamos tá com sangue frio Já tem que chegar Chegando pra demonstrar Qualidade pro treinador Então aí ó Vai entrar o homem Luva Camisa 10 Ó Ó o estilo do homem Objetivos Obtendo Minima partida 6,5 Faço um gol De fora da área Ele biciar Vou melhorar aqui O A primeira opção Que é fazer o Que é fazer a nota 6,5 E as camisas estão idênticas Ajudou bastante Bola já chegou pro homem Já tocou aqui embaixo Dei avançada Boa Tocou em mim Vamos lá Dá avançada Não tem ninguém dando opção Devolve Boa Tentei dar o drible Deu certo Ou luva Ai Tirou em cima da linha Praticamente Na hora que ia chutar Mas tá bom Ó o cara sentiu Ele no No meio Paciência Não é do meu time Então o problema é teu E fui eu ainda Que machucou o cara Acabei com a carreira Do maluco Tá vendo Boa Vamos contra-ataque Tocou aqui em mim Beleza Vamos Cadê as opções Não tem opção Pô Como é que eu vou tocar Se não tem opção Aí fica difícil Em mim Linda É daqui que cabe Olha que chutaço Boa O Leandro defendeu bem também De canhota Que não é boa Ó Dá pra ver que o homem Tem um chute Nossa Ia muito lá na gaveta Luva de pedreira Altão ali Na área Dá aquela cabeceada Pronta Ó Ó Nossa senhora Que isso Cabeçada linda De novo Goleirão defendeu Ó o Luva Ficou bonito Com essa nova Camisa do Juventude Defesa do goleiro Meio nada a ver Mas defendeu bem Vamos de novo Agora vai Agora vai Agora vai Ah ele quis chutar Toca em mim Linda Ai não Caraca ele parou Em cima da linha Tocou em mim Vamos Luva Tocou embaixo Linda Linda Toca Nossa senhora Ele tirou em cima da linha Droga Aí também Quis ser faminha Boa Boa Luva Começando bem Estreou legal Ainda tem chance Que chutaço Nossa Tá chutando muito bem Que isso Chute dele tá Absurdo Já finalizou umas 5 vezes Agora de novo Agora de novo Aquela jogada Hum Cara tirou antes Mas boa Posicionamento Tá excelente Aqui No homem Ah Pô No homem Vamos fazer mais um Pra ficar tranquilo Ah Passa errado Cara Saiu na hora Embaixo 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 Boa Driblou Bonito Canhota Ainda vou acertar um chute desse de longe Fora da área Chute dele tá muito bom De canhota mesmo Ó Ó o jeito Caraca Como é que ele pega na bola Que coisa linda Vamos lá Aquela jogadinha de novo Vou chegar lá de surpresa Hum Agora foi pro outro cara Boa Bela cabeçada Pra fora Boa Aqui em cima Aqui em cima Vamos Ah não Ele defendeu Que chutaço Caramba Que jogada boa Nossa Ele defendeu E esse é o gol da estreia Do homem Que isso Vamos lá Aquela jogada de novo Ah Ele tirou Nossa Ele jogou muito bem A lua Nessa partida Que isso Adiantou muito Adiantou muito Não Poxa Ai Pô Era pra ele ter dado o bote Ele ia conseguir pegar Mas aí 30 segundos pra acabar a partida Vamos Vamos Marca Pelo amor Pelo amor Tira 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 Linda Vamos Boa Ganhamos a primeira Estreou com vitória Pelo menos Faltou o gol do homem Mas ele estreou Mas ele estreou com perfeição Coisa linda 7,5 pontos Que ele fez Então Pô Uma estreia dessa Com 5 ou 6 finalizações Valeu muito a pena Então De repente O técnico Veja isso É porque o cara Jogou absurdo Quase fez o gol Olha lá Mais 3 pontos De habilidade Desbloqueamos ali Mais alguma coisa E aí Ganhamos mais uns pontinhos Com o técnico Vamos avançar E aí A nossa próxima etapa É contra o Santos A gente aí tem 3 pontos De habilidade ainda Pra preencher Mas Por hoje é só Vamos ficar essa vitória Excelente Com um desempenho Maravilhoso do Luvin Então Valeu pra quem assistiu aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra dar aquela força E Se você acredita No Lula de Pedril Se ele pode chegar ali Nos times mais altos Deixa um comentário aí Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo